Essa música. Você odeia? Você odeia, Zadora? Não, tio, meu irmão. Ah, mas seu irmão já tá rapaz, né? Oi, bom dia, meninas. Apostila 3, página 45. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão na página 45, na apostila 3? Sim, mãe. Deixa eu apresentar a minha tela. Todo mundo? Sim. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Ô, tio, eu só aceito essa música na sexta-feira e no domingo, não sabe? O resto eu não aceito. Só na sexta-feira e no? Ô, tio. No domingo e no sábado. Tio, eu mandei a atividade, você viu? Sim. Vamos lá, página 45, 45, 45. Eu tive que ir lá na casa da minha avó, por causa que ela deu um probleminha na cabeça. Eu tô assim, aconteceu algum problema na cabeça dela, aí a gente teve que ir lá e ver se ela tá bom. Mas aí, quando eu cheguei, eu dormi, porque eu não consegui chegar em tarde. Certo. Meninas, só lembrando aqui pro professor, essa página 44, número 8, a gente já fez? Não. Não? Não. Só a 46. Mas a 44 não. Então, façam pra mim o número 8 agora. Página 44, número 8. Todo mundo, deixa a câmera ligada pro professor acompanhar, quem tiver com câmera. Página 44, número 8. Estão fazendo? Estão fazendo? Tio. Oi. Na tarefa de casa, não é que você tinha mandado quarta-feira, tio? Sem querer, eu fiz a página... Eu fiz a página 43, número 7 e 8, e sem querer fiz o número 9, tio. Isadora, eu não passei tarefa pra casa na quarta-feira, não. Passei? Ah, tio, eu fiz uma tarefa de caderno de atividade. Pinto, eu passei tarefa pra casa? Número 7 e 8, da página 43? Tio, eu passei o número de caderno de atividade. Então, vamos corrigir elas, uai. Antes, uai, o que que é isso? O que, tio? Eu passei tarefa pra casa. Passou. É verdade. É o quarto ano que eu não tinha passado. Desculpa, gente. Vamos corrigir as tarefa pra casa? Obrigado, Isadora. E aí, tio, como eu tava falando, sem querer eu fiz o número 9, tem que ter algum problema? Não. Eu vou corrigir o 7 e o 8. Meninos, pode parar de fazer o número 8 aí, presta atenção aqui na correção, por favor. O tio, que é, que é, que é, que é, que é, que é caderno de atividade. Caderno de atividades, página 43. Tá. Ah, lembre-se, eu extei também, eu ia fazer, só que aí a gente fez aqui pra Overland. Sim, 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 você explicou. Tá. Vamos lá. Número 7. João Pedro, você lê para a gente? Leio, Gil. Laura ganhou R$15,00 de mesada e colocou R$3,00 no cofrinho. E foi ao parque com o restante do dinheiro. Chegando lá, comprou dois picolés. Um para ela e outro para uma amiga. Na volta para casa, Laura passou na casa dos avós e ganhou R$5,00 deles. Letra A. Qual dessas expressões do médico representa a quantia que Laura tem agora? Vamos lá. Ela saiu de casa com quanto? R$15,00. Oi? Eu estou apresentando a tela? Com, com. Com atividades, página 43. Então, ela saiu de casa com R$15,00. Ela colocou quantos... Desses R$15,00, ela colocou quantos no cofrinho? R$3,00. R$3,00. Então, menos R$3,00. Quantos picolés que ela comprou? R$2,00. Quanto que vale cada picolé? R$2,00. R$2,00. R$2,00 vezes R$2,00. E ela ganhou quanto do vovô e da vovó? R$5,00. R$5,00. Qual a expressão que representa? Primeira, segunda, terceira ou quarta? A terceira. Segunda. R$5,00. Ela ganhou. Se ela ganhou, é mais cinco e não menos cinco. Para representar, para determinar o valor dessa expressão, eu tenho que resolver. 15 menos 3 menos 2 vezes 2 mais 5. O que eu tenho que resolver primeiro? Multiplicado. Então, 15 menos 3 menos 2 vezes 2. 4. 4. Diu, seu áudio muito bom quando você for falar. Melhorou? 15 menos 3. 15 menos 3, 2. Menos 4 mais 5. Quanto que é 12 menos 4? 8. 8. 8 mais 5? 13. 13. Quantos reais que ela tem agora? Ela tem agora 13 reais. Tio. Oi. Quando você for falar a página do meu áudio Google? Vai, cadê a atividade? Você leva para casa. Ah, tá. Eu estou na polostina. Página 43. Alguém está fazendo a correção desse? Tio, peraí. Tio, peraí. Tio, peraí que eu fiz errado. Tá. 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 Tio, caderno de atividade 4? 3. A gente não entrou no caderno de atividade 4 ainda. Tio. Oi. Número 8. Eu não cobre todas as contas nesse quadrado, né, Tio? Por causa da minha letra. Aí, as que foram menorzinhas, eu fiz nas letras. E as que foram maiorzinhas, que não tinham como fazer, eu fiz no quadrado, Tio. Tudo bem. Tio, eu não fiz no quadrado, mas eu fiz, porque eu nem acabei. Oi? Eu não fiz no quadrado, porque eu não ia acabei. Pode ir? Não, não, não. Não? Pronto. Pronto, todo mundo? Sim. 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 Olha só, o número 8 fala o seguinte. Resolva as expressões em seguida. O resultado de cada expressão numérica corresponde a uma letra. Letra A. Vamos lá. Vamos lá. 40 menos 20, dividido por 5, menos 30. Uma expressão numérica que tem subtração e divisão. O que eu resolvo primeiro? Divisão. Divisão. Então, vamos lá. 40 menos 20, dividido por 5. 40 menos 4. É por fazer as contas no quadro, né? Sim. 40 menos 4, menos 30. Quanto que é 40 menos 4? 36. 40 menos... 36 menos 30? 6. 6. 6. Então, vocês vão para o 6 aqui, certo? Certo. 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 A B. Vamos repetir a B aqui. 2 vezes 8 menos 40, dividido por 5, menos 7,5. 7,5. Vamos lá. Tio, este é a C. Este é a C. Só um minutinho que eu vou pegar errado. 6 mais 5 vezes 9, menos 10. Numa expressão numérica que eu tenho adição, multiplicação e subtração. O que que eu resolvo primeiro? Multiplicação. Multiplicação. Vamos lá. 6 mais 5 vezes 9. 45. 45. 45. Menos 10. Quanto que é 6 mais 45? 51. 51. 51 menos 10 é quanto, meninos? 41. Então, eu vou colocar 41 aqui, ó. Vamos lá para a C agora. Tio, desce um pouquinho. Ah, tá. Beleza. 2 vezes 8, menos 40, dividido por 5, menos 7,5. O que que eu vou resolver primeiro aqui nessa expressão? Divisão. A divisão. Multiplicação e divisão, certo? Certo. 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 2 vezes 8. 16. Menos 40, dividido por 5. 8. 8. 8. Menos 7,5. Quanto que é 16 menos 8? 8. 8 menos 7,5. Qual que é o valor de 8 menos 7,5? 0,5. 0,5. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Tranquilo. Pode continuar? Pode. Vou colocar aqui em cima o 0,5. Tranquilo, só um pouco, por favor. Calma. Aonde? Qual letra? Qual letra? Qual letra, Gabriel? J. 100 menos 9 vezes 10, mais 4 vezes 5, menos 8. Vamos lá. O que que eu vou resolver primeiro? Todas as multiplicações. 100 menos 9 vezes 10. Meninos, 9 vezes 10. 90. 90. Tchau, papai. Mais 4 vezes 5. 20. Menos 8. Quanto que é 100 menos 90, gente? 10. 10. 10 mais 20, menos 8. E 10 mais 20? 30. 30 menos 8? 22. Muito bom. 22. Então, eu vou colocar aqui, ó. A J. 22. Tranquilo, meninos? Tranquilo, desce um pouco, por favor. Eu te sei deixando a letra, depois você... Ah, não foi deixando. É porque a minha energia tinha caído e aí eu não consegui corrigir. Bem, eu sei mesmo que eu consigo pegar essa pessoa. Tá, agora mesmo eu volto. A gente vai fazer o restante. Tio, no meu quadrado não vai caber, não? Todas. Faz no caderno. Tá. Tio, então depois eu faço no caderno. Ok, posso continuar, gente? Ah, não. Não, tio, por favor. Tá, vou esperar. Pronto. Pronto, todo mundo? Pronto? Sim. Vamos lá, meninas. Agora a letra O. 35 mais 15 dividido por 2 menos 2 vezes 10. Primeira coisa, eu tenho que resolver o que tá no parênteses aqui, ó. Quanto que é 35 mais 15? Quinto? 40. Não. 50. 50 dividido por 2. Já posso multiplicar, fazer essa multiplicação aqui, ó. menos 2 vezes 10. Quanto que é 2 vezes 10? 20. Quanto que é 50 dividido por 2? 25. 25. menos 20? 5. Então aqui, ó. Ó. 5. Vamos descer aqui para a letra R. Peraí, tio, rapidão. Pronto? Não. Tio, eu vou demorar um pouquinho pra pegar meu caderno. Então vamos fazer, depois você vai fazendo, ó. O que que eu vou resolver primeiro? Que tá dentro parênteses. 10. Menos. Quanto que é 2 vezes 3,5, gente? 2 vezes 3,5. 3,5, 2 vezes dá quanto? 7. 7. Mais 7 vezes 2? 14. Qual que é o resultado agora de 10 menos 7? 3. 3 mais 14? 17. 17. 17. Eu vou colocar o 17 aqui em cima. Alguém tá fazendo a correção da R, da O e da R? Não. Sim. De qual? Eu tô quase acabando, da R. Tio, eu tô quase acabando do O, tio. Vou esperar uns minutinhos. Pronto, Tio. Agora a letra P, de Pato. 20 menos 5, vezes 2,4. Mais 18, dividido por 9. Cadê a Isadora que tá caladinha? Tio, sobe rapidinho. Qual que é o número? Sobe rapidinho, só pra ver o número. Pronto. Ah, tá, foi. Vamos lá, ó. 20 menos. Quanto que é 5 vezes 2,4, gente? 10. 10? 10? Não, tio, é... 7? 7? Não. Ó, 2,4 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. 12. E 18 dividido por 9? 2. 2. 2. 20 menos 12. 10. 2. 20 menos 12. 20 menos 12. 10? 8. 8 mais 2? 10. 10. Vou colocar aqui, ó. 10. 10. 10. 10. Por fim, a letra U. De universo. 80 dividido por 4,5 mais 6,8 menos 3,3 mais 3 vezes. 10 menos 2, mais 1. Vamos lá, meninos. Resolver parênteses. Primeiro. 80 dividido. Na hora que eu somo 4,5 mais 6,8, eu vou encontrar quanto? 4,5 mais 6,8, meninos. 5,5 mais 6,8, meninos. 5,5 mais 6,8, meninos. 11,3. 11,3. 11,3. 11,3. Ai, desculpa. 11,3 menos 3,3 mais 3 vezes. Olha só, 10 menos 2. 8. 8 mais 1. 9. Oi, Isadora. O tio, eu ia falar que primeiro tinha que somar o 2 mais 1 e depois diminuir. Não, pode fazer direto. Quanto que é 11,3 menos 3,3? Quanto que é 11,3 menos 3,3? 11,30 menos 3,30. 8. 8 mais 3 vezes 9. 3 vezes 9. 27. 80 dividido por 8. 10. 10. 10 mais 27. 37. 37. Alguém está fazendo a correção dessa? Não. Eu estou, tio. Tio, tem como você voltar na R depois? É porque o meu tinha travado. Aí eu não consegui fazer o cálculo nem da R nem da P. Nossa, aí, ó. Você vai copiar tudo? Não, eu vou tirar print, depois eu copio. Deixa um toquinho aí, tio. Pronto. Pronto. Adorei. Adorei um pouquinho. Pronto, meninos. Peraí. Por favor. Tio, volta no meu quarto. Só um minuto que os meninos estão copiando isso aí. Pronto, tio. Terminei. Pronto. 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 Qual letra que vocês querem mais? Tio, volta lá no quadro. Na onde? Lá, por favor. Obrigada. Pronto. 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 Sim. Todo mundo terminou? Sim. 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 Agora peguem a apostila 3. Sim. Oi. Oi, tio. Hã? A palavra. Ah, não. É só você colocar em ordem. 0,5. Qual letra? C. C? Sim. Então, peraí. Já descobri a palavra, tio. Um 5. Qual letra? O. Letra O. O 17. O 37. O 37. U. O 22. J. J. E o 6? A. Então, qual que é a palavra? A. Tranquilo, meninas? Tranquilo. Posso apagar? Posso apagar? Meninas. A apostila, página 44, número 8. Pode começar a fazer. A apostila 3, página 44, número 8. Estão fazendo, meninas? Ô, tio. Eu gosto de fazer expressão numérica. Eu também gosto. É bom, né? Aham. Tio, você não gosta de fazer expressão numérica quando tem, como é que fala? Divisão. Mas o divisão é tão bom. Nossa, mas é difícil de fazer às vezes. Porque se ele complica a cabeça. Meninos, deixa a câmera ligada pro professor acompanhar. Vou dar 5 minutinhos. 5 não, 10, né? Porque 5 não dá tempo. E sem conversa. Todo mundo fazendo. Por favorzinho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Que página, tio? Victor, você estava onde? Aqui. Já não ouviu muito bem. Ué, mas já faz mais de 10 minutos que eu falei. 10? Página 44, número 8. A apostila 3. O tio, é só o número 8? Só. Ô, tio, você vai corrigir nessa aula ou na aula que vem? Eu acho que vai dar tempo de corrigir nessa, meu amigo. Tá, tá. Tchau, a divisão é resolvida primeiro, que é a multiplicação, né? O que que aparece primeiro? A multiplicação. Então, resolve primeiro a multiplicação. Por favor. Tá? Tá. E aí Tranquilo, meninas? Tranquilo, Tio, mas não corrija ainda não o que eu tô fazendo ainda, tá? Eu tô na letra C. Eu tô na B, Tio. Eu tô na B. Eu tô na B. Tranquilo? Tranquilo, Tio Vitor? Tranquilo. 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 É só o número oito? Só. Tá bom. 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 Tô bom. Tô feliz. Tô. 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 no Carrute, agora a gente já tem todos os temas do Carrute, a gente fez tudo. Ó tio, vamos acabar as duas... As duas aulas, Carlos. Hã? Só uma aula? Que duas aulas? Ó tio, já é semana que vem, né? Semana da criança. Isso. Gente, vamos acabar a aula e a gente corrige na próxima, tá bom? Tá. Tchau, meninos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.